GENIVAL LARCERDA Pablo Gonçalves Chetolin de puta que pariu ovos cozidos. Merda, cadê esse puné voador espanhol que ainda não passou? A Nestlé já não faz punés voadores espanhóis como antigamente. Maldito socialismo patriarcal de presuntos. Esse caijo suíço-japonês está a uma belessura hoje. Acho que vou dar uma boa leitura no meu livro. Português para lagos, lagos deve ser alguma raça de dinossauro. Troll, não adianta você se disfarçar para fugir de mim. Pague logo os 20 reais que está me devendo. Sem cebola, por favor, e com uma colher de açúcar e pimenta. E diga para o ginecologista que o último sanduíche estava salgado de mais de tanto açúcar que ele pôs. Já leu o meu livro como domar animais chineses da Polônia Central? Pare de ficar falando essas idiotices para tentar me fazer esquecer da sua dívida. Dívida é irrelevante contra o marxismo patriarcal da Constituição Portuguesa. Leia já meu livro sobre cobras de sapatos inglesas que falam espanhol e ítalo-americano. Troll, que livro é esse na sua mão? É sobre leite de formiga azedo com queijo assado com passas suecas. Troll, isso aqui é só um livro de colorir. Devolva já minha prima japonesa sueca do sudeste europeu. Troll, quer saber de uma coisa? Foda-se Troll, você está precisando de um psiquiatra. Que negócio é esse de comer comida de cachorro com sal e pimenta? Eu gosto mais com ketchup e mostarda. Está na hora de eu soltar essa pomba para sua liberdade. Vamos lá, voa. Volte para seus amigos pinguins. Nossa, esses dinossauros russos voadores são muito temosos. Troll. Aplausos